Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste através da TV Alérgios. Presidente, ontem nessa casa nós ficamos aqui debatendo, discutindo até a madrugada. Confesso que foi o dia que eu fiquei até mais tarde nesse parlamento e fiquei aqui me dedicando a cada projeto do pacote de maldades enviado pelo governador, pacote de maldades enviado pelo governador do estado do Rio de Janeiro e fiz com prazer, com dedicação, defendendo o estado do Rio, defendendo o erário público e nós vemos que todas as mensagens do governador para essa casa vai de encontro o que a maioria desse parlamento aqui, ele nunca respeita essa casa legislativa. E agora estamos aqui para discutir o tempo de concessão, deputada Lucinha. é uma vergonha, uma vergonha, prazo indeterminado. Na semana passada, o Luiz Paulo até brincou aqui, falando de Matosalém, porque um contrato de 50 anos, renovável por mais 50, os meus netos, se eu for um concessionário, vão ter direito. Isso é um absurdo, pô. E é uma forma, Lucinha, que incentiva a corrupção. Porque o governador pode chamar o concessionário, olha, vou te dar 20 anos. Pô, e você sabe como é que acontece? Esses 20 transformam em 40, se transformam em 80 anos de concessão. Nenhum empresário vai viver pelo tempo da concessão que ele tem, pô. E como o deputado Luiz Paulo citou Matosalém, né, concessão do Matosalém, deputado Luiz Paulo, eu vou mais além do que você. Eu sou da época do Munhá, vida eterna. Porque não é brincadeira, não, pô. Concessão sem tempo só pode estar de brincadeira, tia Ju. Essa casa virou chacota pelas mensagens que recebe do governo do Estado, deputada. Imaginem só uma concessão durar 100 anos. 100 anos. Um século, deputado Coronel Salema. Nem se ele nascer hoje e ganhar concessão hoje. Com zero ano de vida, ele consegue administrar a sua concessão. É inaceitável, e eu tenho certeza, presidente, que esse parlamento não vai permitir essa aberração. Até porque todos os contratos de concessão têm que passar pela casa. Nós somos o poder fiscalizador. A obrigação de fiscalizar esses contratos, as concessionárias, é desse parlamento. É de todos nós, deputados. E nós não podemos prevaricar, pô. A partir do momento que você faz vista grossa e deixa de fiscalizar uma concessão dessa, o parlamento está prevaricando, pô. Nós não podemos deixar com que o governador transforme essa casa numa casa submissa ao governo do Estado, pô. Por troca de favores. E é o que vem acontecendo. Trata o parlamento para fazer troca de favores. Fica aqui, Lucinha. Deputada Tia Ju, Lucinha, mulheres guerreiras, que eu tenho certeza que são contras. A essa aberração, tentar convencer os nossos pares a derrubar isso, a derrubar esse projeto sem peça nem cabeça, que tira a autonomia dessa casa, que tira o poder dessa casa e dá total autonomia, poder discricionário só do governador. Ele que vai decidir se você vai explorar a estrada por 30 anos ou por 60, por 90, pô. Inaceitável isso. Fica o meu repúdio e fica um apelo aos parlamentares, deputado Mink, que eu fiz até uma intervenção na semana passada porque meu tempo já tinha... Fica aqui o pedido aos meus pares para que possamos derrubar essa vergonha e mostrar que a casa tem autonomia, que os poderes são separados, são divididos e nós, deputados, não temos que ser subservientes ao governador. Sem mais, presidente. Obrigado, presidente.